Em 2014, a Rose deixou uma multinacional para montar um estúdio de design e micropigmentação de sobrancelhas. Foram cinco anos em crescimento, sem traves, até que chegou a pandemia. Tudo estava em perfeita expansão. A empresária tinha criado um novo conceito no estúdio. Além de micropigmentação, passou a oferecer serviços de unha, cabelo e maquiagem. E aí, em 2020, veio o fechamento total do comércio não essencial. Só que, ao invés de demitir, mais uma vez, ela se reinventou. Ao invés de mandar pessoas embora, eu contratei mais pessoas para o nosso comercial e fiz um treinamento para a gente vender online. Então, nós ajustamos os nossos serviços em pacotes, vendemos eles online através de links, para depois que a abertura da empresa, o cliente vir fazer com preços diferenciados para quem comprasse durante o fechamento. Hoje, o ateliê segue com mais clientes que foram fidelizadas com um novo modelo de serviços e preços convidativos. Só que o presidente da Comissão Especial de Recuperação de Empresas da OAB Goiás explica que nem todos os empresários têm a sabedoria e o preparo emocional para agir no momento de economia instável. E, nesse caso, a primeira saída é, o quanto antes, uma recuperação assistida. A partir do momento em que o empresário tentou fazer a renegociação direta com seus fornecedores, a renegociação direta com os contratos de trabalho e com os bancos, caso ele não obtenha êxito nesse tipo de renegociação, ele tem que ir para a renegociação assistida, que é a partir do momento que ele conta com o auxílio de alguns profissionais, com profissionais contábeis e profissionais advogados. Um levantamento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aponta que no primeiro trimestre deste ano, comparando com o mesmo período do ano passado, os pedidos de uma outra modalidade, a da recuperação judicial de empresas, aumentou 180%. Esse é o último estágio antes do pedido de falência. É importante comprovar a viabilidade econômica. Por isso é importante fazer a distinção do que é a recuperação judicial e do que é falência. A recuperação judicial é para as empresas que estão em dificuldade financeira, mas se mostram viáveis, e no caso da falência, é aquela empresa que já não mostra viabilidade. Os pedidos de falência também cresceram 41% segundo o mesmo levantamento. Para quem se encontra nessa situação, a Rose, que já conseguiu ampliar a empresa e ainda vendeu 40 franquias para 10 estados em plena pandemia, tem um conselho. É pegar, parar um pouco, pensar ali estratégias e realmente buscar alternativas, ou uma consultoria, ou alguém que realmente teve essa saída, para poder ajudar ele para não fechar as portas. Porque eu vejo que tem várias outras possibilidades, porque é na crise que a gente enfrenta, que a gente reage e busca o melhor. Obrigado. 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 Obrigado.